Atualmente, os movimentos bragancistas, os movimentos avisistas defendem Dom Luís Gastão de Orleans e Bragança, para Imperador do Brasil, e Dom Antônio César Lisboa de Avis. O Min e o Milbe discordam porque, durante mais de 44 mil anos, os povos da Gundionas Austral, a qual é o nome verdadeiro do nosso subcontinente, batizado ou rebatizado de América do Sul. Portanto, os aborígenes guondiuanos austrais nunca precisaram de governantes oriundos de outros continentes. Sempre tivemos os nossos próprios governantes, inclusive, por volta do ano 1533, a quando da invasão dos cavaleiros templários e da ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, através de militares do reino da Espanha, do rei Carlos, chefiados por Francisco Pizarro, na banda oeste da Gundionas Austral, havia um imperador legítimo regional, que abrangia todo o território do Equador, sul da Colômbia, Peru, baixo e alto Xingu, Amazônia Brasileira, quase todo o Chile, todo o Noroeste Argentino, toda a região do Acre Brasileiro e toda a Bolívia, um vasto e poderoso império, com cerca de 20 milhões de habitantes, com cerca de mais de 200 idiomas, com um parlamento na cidade de Cusco, com posições no Oceano Pacífico, como Ilha de Páscoa, Ilhas da Milanésia, entre outras, um império que não praticava a escravidão, portanto, em tese, o Brasil tinha um imperador legítimo, da casta dos chocolates e teve em Atauapa I, o seu antepenúltimo imperador. Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Chile, e com a imposição do rei Carlos da Espanha, do Papa Clemente VI, do Vaticano, da Igreja Católica, com a imposição do rei de Portugal, através da bula papal diversas, que dava aos portugueses o direito de escravizar, subjugar os povos da gondiwona astral, a religião europeia, a religião católica, e impor a bandeira da ordem Cavaleiros Templários, aquela bandeira branca com uma cruz de malta vermelha, vermelha foi implantada, né, no solo da nossa gondiwona austral, mais precisamente na região da Bahia, e os nossos gondiwanos austrais tiveram que aceitar, pessoal, porque o direito reside na força, e esses europeus, esses portugueses, trouxeram lanças de aço, espadas de aço, armas, posteriormente, de fogo, né, cavalos, animal, que desconhecíamos, isso subjugou os nossos povos, né, que, diante dessa situação de inferioridade militar, né, bélica, foi facilmente escravizado, facilmente subjugado, teve que se converter à religião católica, o resto é história, nós sabemos que Portugal implantou a cruz templária em todo lado, e atualmente até, nas nossas bandeiras históricas, em vários brasões reais, e alguns símbolos até mesmo da república, contém o símbolo da cruz templária, que é uma ordem política e militar, a serviço da nobreza negra veneziana, para angariar riquezas no mundo todo, e implantar a sua cultura pela força, e enriquecer os cofres do antigo reino de Portugal, do Vaticano, e do reino de Espanha, pessoal, é disso que se trata também a companhia de Jesus, militar e política, para subjugar, escravizar os gondiuanos austrais, saquear, surrupiar, obter toda riqueza possível e possessões, terras para a Santa Sé e para os reinos de Portugal e Espanha. É disso que se trata, essa foi uma bula papal, do Papa Clemente, a bula diversas. o e o